A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo Eu sou teu amigo, como tá comigo? O dia que é a Santa Missa, transmitida aqui pela Rede Vida pra todo o Brasil. Nós recebemos o nosso pai espiritual, presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, Dom Fernando Figueiredo, e o nosso bom padre Camarota, Rodolfo Camarota. Fiquemos em pé. Existe um poço, no meio do deserto, o povo passa perto, Da sede a reclamar, eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Com alegria, encontramos-nos aqui para essa Santa Missa. Missa é sempre um encontro pessoal com Jesus. E Ele derrama bênçãos e graças na nossa vida. E pedimos isso na intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Que sejamos cada vez mais com essa presença amorosa de Deus na nossa vida E sendo presença dEle para todas as pessoas. Seja pela música, pelo canto, como o da Alcide, Seja pela presença também de cada qual, Participando dessa celebração aqui e através da televisão. E saudamos os que estão aqui. A Maria Batista, aquele que chegou agora, não é Maria Batista? Que Deus abençoe. Cláudio Pereira, nosso amigo lá de Santa Mara. Margarida Maria. Eduardo Félix. Esse está com a Volkswagen. Celina Fátima. Ellen Solange Soares. Onofre Tadeu Soares. Esdras Soares. Não é daquele Antigo Testamento, não, né? Esdras, não. Estamos aqui com o doutor Fábio Conellian, que organiza, que está sempre à frente. A Camila Camimura, que é a técnica. A Diana, também, que está ajudando sempre aqui na Rede Vida. E rezamos também por as intenções. Mas não podemos esquecer o reverendíssimo, excelentíssimo padre, né? O Rodolfo Cachateado. Rodolfo, né? Se não, você ficaria com dor de cotovelo. E eu não saberia por quê. Muito inveja deles. Não, eu ia pensar que você tivesse alguma alergia. Não, é só dor de cotovelo. E nós rezamos por aqueles falecidos. O Tuta, que o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que nós todos conhecemos pelos meios de comunicação. O Jorge Eduardo Teixeira Santos. Luiz Sampaio de Lacerda. Helene Ruiz de Lacerda. Antônio Carlos Ruiz. E também rezamos pela saúde de um amigo que sempre está presente aqui entre nós. o Edson Mitsukawa, né? Aquele que está sempre conosco aqui, não falha. E é só falar, ele já está presente. Ele vai ser, eu acho que sofreu uma pequena operação ontem, se não me engano. Por isso, nós iniciamos esta Santa Missa, rezando por todos, rezando por vocês. Intenções que estão no coração de cada um, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão do Pai, e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Colocamos-nos no coração misericordioso do Senhor. Deus é misericórdia, Deus é perdão. Por isso, com muita confiança, reconhecendo nossos pecados, pedimos perdão, cantando. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E temos também a presença da Thaisa, né, que chegou agora, que Deus abençoe. E nós, contemplando o Senhor, esse Deus de bondade e misericórdia, dizemos, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Nesta oração, colocamos todas as nossas intenções. Estão no coração. Que chegaram aqui, através do programa Conta Comigo, da Alcides. As intenções que estão no coração dele. Deve ser um coração muito grande, viu, para ter tantas e tantas intenções, né? Intenções também do Padre. De cada um de nós. Dizendo, ó Deus, de poder e misericórdia, que concedei a vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem. Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E hoje nós temos aqui a presença da relíquia de São Francisco. Portanto, a benção final vai ser com a relíquia do Pai São Francisco de Assis. Faz a leitura sentados. Nesse momento, você que está em casa, se une em oração conosco, e você ouve a palavra de Deus, e deixa que essa palavra caia no seu coração, e que essa palavra produza muitos frutos. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, colocamos a nossa glória em Jesus, e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia, por minha confiança na carne, pois, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus, quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, a antífona que rezaremos juntos será, exulte o coração dos que buscam o Senhor, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Cantai, entoai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca a Deus, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor, procurai o Senhor, procurai o Senhor, procurai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. E agora em pé, nós aclamamos o Senhor. Eu vim para escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se a mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. O padre, lendo o evangelho, veio-me à mente algo interessante. Esses dias, mais uns quatro, cinco dias, a semana passada, eu estava à procura de um documento. que me foi dado pela Unítalo. E eles queriam, ou melhor, eu estava preenchendo todos os dados lá da Unítalo para aquele curso de pós-graduação de Teologia Patrística e não encontrava. A minha casa é grande, é simplesmente um escritório e nada mais. Eu procurei em todos os lugares ali do escritório, e neca de pitibiriba. Aí chegou o Gerardo, eu falei, Gerardo, aquele documento. Está, Dom Fernando, deve estar aqui. Procurou, procurou, passou amanhã. Porque eu já não consigo mais ajoelhar-me para procurar embaixo. Ele procurou em todos os lugares, né? E também nada. Aí eu virei e disse, sabe, ele diz, ah, vamos pedir uma cópia, Dom Fernando. Não há dúvida, o senhor deve ter esquecido antes de vir para cá, para o santuário. Falei, tá bom. Falei, mas esquecemos uma coisa, pedir a Santo Antônio. Aí eu rezei a oração a Santo Antônio. Abri o armário, encontrei. Mas aquilo foi tão instantâneo que até eu quase caí sentado. De surpresa, de surpresa. Vocês veem que tem certas coisas ou certos gestos gratuitos de Deus que nos tocam, né? E a confiança também que está sempre presente em nosso coração. Hoje, na leitura, vocês veem que os fariseus e doutores da lei, eles criticam Jesus, não é verdade? Por quê? Vamos ver, o referencial da vida deles, qual que é? O próprio São Paulo, quando fala na Epístola, ele diz qual era o referencial dele antes da conversão. Qual era? A lei. A lei. E, portanto, os seus pensamentos, os seus julgamentos, se reduziam, dos fariseus e escribas, se reduziam à observância da lei. Isso que comandava, que orientava. E aí nós vemos que eles se tornam, por causa disso, às vezes rudes, intransigentes. E, por vezes, não humanos. Por quê? Eles não dialogam, eles afirmam. São os fariseus e escribas. A gente pergunta, será que temos algum escriba fariseu aqui? Ou participando conosco, né? E qual é o horizonte de Jesus? Horizonte de Jesus, o referencial de Jesus, qual é? É o amor. É a misericórdia. E, por isso, ele transmite paz. Ele transmite segurança. Ele transmite verdadeiramente uma compreensão entre as pessoas. E mais, ele é profundamente, profundamente, verdadeiramente humano. E, por isso, dialoga com todos. Há uma frase belíssima de Santo Ambrósio. Não sei se você se lembra, Santo Ambrósio diz que os braços da cruz de Jesus simbolizam os ombros de Jesus, sobre os quais Jesus nos coloca para nos levar ao coração amoroso do Pai. Veja que pensamento belíssimo. E que Deus, nosso Senhor, realize isso na nossa vida. E pedimos à Mãe querida, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E nesse momento, você que está em casa, oferece também sobre o altar, suas intenções, seus pedidos, tudo aquilo que está no seu coração, suas preocupações, suas alegrias, suas vitórias. E se você sente no coração o desejo de ajudar o nosso projeto juntos, basta você fazer a sua doação através dessa chave Pix que está aparecendo agora na tela da sua TV. Muito obrigado pela ajuda de todos. Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou E alimentou O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Eu te ofereço Eu te ofereço Eu te ofereço Meu amor Para nós Fonte generosa De vossa Santa misericórdia Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso Devei Nossa Salvação Na verdade É digno Justo Nosso Devei Salvação Dar-vos Graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Ainda que Vossos louvores Nossos louvores Não vos sejam Necessários Vós nos concedeis O dom De vos louvar Nossos hinos De louvor Não acrescentam Nada A vossa Infinita Grandeza Mas nos ajudam A alcançar A salvação Por Cristo Senhor Nosso Por isso Associados Aos coros Dos anjos Nós vos louvamos Com alegria Dizendo A uma Só voz Santo 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 Senhor Deus Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Hosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana Nas alturas Na verdade Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Essas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Jesus Tomou O pão Pronunciou A benção De ação De graças Partiu E odeio A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo No fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu Sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para Remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Os oferecemos Ao Pai O pão Da vida E o cálice Ó Pai Da vossa Que se faz Presente Pelo mundo Inteiro Que ela Cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Pedimos Pela sua Saúde Este vosso Este vosso Indigníssimo Servo Dom Odilo E todos Os bispos Do mundo Inteiro Presbíteros E diáconos Que colocamos No altar Do Senhor Cada um De vocês Intenções Que estão No seu Coração E as intenções Que chegaram As mãos Do Nosso Caríssimo Dalsides Colocamos No altar Do Senhor Pedimos Por todos Rezamos Por aqueles Que também Nós Vimos Passando Por nós O Agnaldo Raiol Quantas Vezes Cantou Quantas Vezes Participou De nossas Celebrações Rezo Por ele Na eternidade Ele já Na eternidade E todos Os ministros Do vosso Povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Lembrai-vos Também Na vossa Misericórdia Dos nossos Irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Rezemos Também Por nossos Familiares Amigos Já falecidos Todos Os que Intencionamos Agora Diante Deste altar De forma Muito especial Os que fazem Fizeram Parte Da história Da rede Vida Nos ajudando E sendo Também Presença Aqui E já Se encontram Falecidos Acolhei-os Todos Junto a Vós Na luz Da vossa Face Concedê-los Ó Senhor 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 Enfim Nós Vos pedimos Tende piedade De todos Nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos E todos os Santos Que neste mundo Viveram na Vossa Amizade Afim de Vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A Vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém Nesta oração Colocamos Todos Aqueles que foram Citados Que lembramos Aqueles que chegaram Também aqui O Francisco Tirola Que está aqui O doutor Francisco Tirola Rezamos também Por um padre Que foi Salesiano Grimm Não? O primeiro nome dele Era? Rezamos por ele Colocamos no altar Do Senhor E rezando por todos Que caminham Conosco Dizemos Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda Do nosso Salvador Jesus Cristo Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Como o Pai E o Espírito Santo Amém Coloquemos a mão Sobre o nosso coração E peçamos Esta paz Como dizia E repito sempre São Francisco de Assis Falava de sermos Interiormente Livres Livres As liberdades de tudo Não só realidades Materiais Mas outras também E serenos No nosso coração E aí então Reinará Esta paz Que desejamos A cada um A todos que nos acompanham Que desejamos Ao mundo Para que não haja Guerra Ou melhor Cesse a guerra Cesse a violência E que reine A concórdia E a harmonia Entre todos Na nossa família Onde trabalhamos Na nossa própria vida A paz A paz de Jesus A paz do Senhor Esteja sempre Com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu É que com isso Pode ser Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dá-nos a paz Em nome de Jesus Cristo Filho de Deus Vivo Que as voluntades Tu cooperantes Espírito Santo Per morte Em tua mundo Vivificaste Libera-me Per sacro santo Corpus et sangue Netua Bomus iniquitatibus Reis et universis Males Efatme Tu sempre Nereira e mandates E até nunca Jamais Jamais Separar-me De vós Eis o Cordeiro De Deus Eis aquele Que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou Digno De quem Treis Em minha morada Mas Dizei uma palavra E serei salvo O corpo De Cristo Nos guarde Para a vida Eterna Amém Amém E esse é o momento De nos unirmos ao Senhor Onde quer que estejamos Através da rede vida Nos unimos ao corpo e sangue De Cristo Espiritualmente unidos Diga comigo graças e louvores se deem a todo momento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Quem me segurou Foi Deus com o seu amor de Pai Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou de mim Foi Deus quando eu chorei demais Quando se perde alguém Parece que se perde a paz Ele também chorou Quando Lázaro morreu Esse compadeceu Chora comigo a minha dor Mas ressuscita a alegria E o amor Quem me segurou Foi Deus com o seu amor de Pai Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou de mim Foi Deus com o seu amor de Pai Quem me segurou Quem me amparou E o seu amor de Pai Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoado É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Se vive para a vida eterna E vamos abençoar esses remédios Depois da oração do dia Também hoje lembramos de modo muito carinhoso E colocamos no altar E deixei no final Porque com a benção de São Francisco da Relíquia Queremos que essas bençãos sejam abundantes Sobre esse nosso irmão Quem seria Que aniversariou O João Monteiro Filho Queremos que todas essas bençãos e graças Estejam presentes na vida No coração dele Ele que fundou Aqui a Rede Vida Com tanta dedicação Com tanto amor Uma doação de vida Nós agradecemos Nós nos louvamos E as bençãos abundantes Para esse nosso irmão E para toda a sua família Oremos Cresça em nós Senhor A ação da Vossa Graça Para que refeitos pelos Vossos sacramentos Sejamos preparados para alcançar O que prometem Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Eu tiro sempre o Solideal Para colocar Sabe por quê? Lá em Roma Diziam para mim Então Fernando Por que o Senhor E o Bispo falou Vou ensiná-lo E ficou lá uns 15 minutos Me ensinando a tirar E pô Tirar e pô E eu entrei na fila Eu era presidente naquela época Lá da coisa E quando cheguei na frente Do Papa João Paulo II Tirei Vai sair direitinho Tirei E o que aconteceu? O Solideal foi pela Basílica de São Pedro E aí E aí o Papa riu Toda vez ele brincava comigo Então continuei a tirar e pô Então vamos pedir as bênçãos Primeiro para os remédios Porque senão o Dalsides vai ficar bravo comigo Que são todos dele Não vou ficar bravo Porque um deles é para me deixar calmo Sereno Me diga qual seja Porque eu vou tomar A bênção de Santo Antônio Afastem-se de vós Todos os inimigos da salvação Porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá Descendente de Davi Jesus Cristo nosso Salvador Eis a cruz do Senhor Pai Filho E Espírito Santo Amém Vocês veem que Santo Antônio São Francisco Sempre com a cruz Já repararam isso? São Francisco Ele sempre está com a Recebeu as chagas de Jesus E Santo Antônio Que conviveu com ele Sem dúvida também viveu Toda essa espiritualidade da cruz Daí a importância de se dar A bênção Traçando essa cruz Na testa de cada um Que eu vou fazer hoje Logo depois da missa Para quem quiser Eu vou fazer e dar essa bênção Particular Individual De Santo Antônio Para que se afastem de vocês Todos os males E que possamos Na força da cruz do Senhor Renascer Para uma vida nova Querem ou não? E vamos Pedindo a Deus Nosso Senhor Com a relíquia Dar a bênção agora De São Francisco De Assis Terminando Essa celebração E depois Vou dar a bênção De Santo Antônio Individualmente O Senhor O Senhor vos abençoe E vos guarde O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós O Senhor Vos abençoe O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Paz E bem São Francisco Rogai Por nós Santo Antônio Rogai Por nós Se eu não falo Um com o outro Ele vai ficar com dor De um Vai ficar com dor De cotovelo E vamos agora Dar a bênção Individual agora De Santo Antônio Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Essa missa Teve um oferecimento Dos benfeitores Do projeto Juntos da Rede Vida Nosso muito obrigado Obrigado